Amigo Leva um trago comigo Amigo Veja como eu estou Perdi o meu grande amor E isso é mais que um castigo Amigo Me fale dessa mulher Tudo pro que deve é Desabafe comigo Amigo Se ela não tem coração Esqueça essa paixão Esse amor bandido Mas ela é pra mim O meu grande amor Não consigo esquecer É demais a minha dor Mas ela é pra mim O meu grande amor Não consigo esquecer É demais a minha dor Amigo Amigo Venho te procurar Venha aqui nesta mesa de bar Beba um trago comigo Amigo 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 Desabafe comigo Amigo Amigo Se ela não tem coração E ela é pra mim Amigo Mas ela é pra mim O meu grande amor Não consigo imagin É demais a minha dor Amigo Mas ela é pra mim O meu grande amor não consigo esquecer É demais a minha dor, mas ela é pra mim O meu grande amor não consigo esquecer